Glória a Deus E paz na terra aos homens Por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Pai, Todo-Poderoso Nós vos louvamos, bendizemos Adoramos, vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Escondeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhe a nossa surpreender Acolhe a nossa surpreender Vós que estáis na direita do Pai Vem de piedade de nós Salva-se o Santo Salva-se o Altíssimo Glória a Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados